e aí rapaziada do canal bem-vindo na américa estou aqui com meu primo marconi estamos na praia de acaú acaú fica no estado da paraíba na divisa de fernambuco e vejo muito bem gente que os coqueiros essa praia é bonita dizem que portigalinha é bonita nem na china portigalinha não tem muita areia na hora que eu fui não tinha muita areia aqui é o espaço muita propaganda em portigalinha para você sentar na cadeira é R$15,20 um ovo de codão é R$10 cerveja tudo caro e aqui é a maior tranquilidade tranquilidade e aí marconi você quer dizer alguma coisa eu andei na lança da da mãe da da mãe da da mãe que me escutei foi não é que lança na casa deles quando é na tem o aqui no atrás tem aquele negócio de madeira aqui já dá no barco tá ligado lá em ocean city new jesse eu acho que eu vou filmar os buracos quando eu vou embora os buracos da entrada e aí eu 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é bom de manhã, viu? Caminhada na final da praia. Ah!